. Mas ela tá brincando em pé, ó. Ouça aí, vim vendo em pé, ó. Ó, tá olhando com a roupa agora . É, é? Ah, a mão. Nossa, tá com quem morre. Não. Mãe, tira uma foto nele. Ah, pega lá. Vamos lá cantar com o seu pai. Ah, tá jogando em mim. Ah, mãe, vamos tirar a câmera para tirar uma foto. Não, não pode botar, ele morre. O que é isso aí, né? O que é isso aí?